E aí, adoradores do YouTube, tranquilidade, aqui nos fala dos eventos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos trazer aí pra vocês mais uma dica legal pro canal, pra vocês que acompanham. Friday Plays, pra quem não conhece ou não viu o vídeo anterior, o card vai estar em cima. Friday Plays é um sistema onde você assina mensalmente, 15 dólares, e ganha um jogo novo toda sexta-feira. Aí, você ganha o jogo, pode ser de jogo A-A até ING, você abre a caixa, como eles chamam, direto do site deles, pega a chave valida, sem mistério. Lá embaixo, vocês estão vendo os jogos, que já foram, saíram na caixa pra galera. Como eu disse, ele custa 15 dólares, você pode converter direto aí, na menos de 100 reais, mesmo contando IOF. Eu vou mostrar minha conta aqui pra vocês, pra vocês verem quais os níveis que eu já tive, que eu assinei por um mês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Todos esses aqui, eu tirei em um mês, esse Tomb Raider, bem duplicado, não sei porquê. Foi algum bug, talvez. Agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo, como faz pra você assinar, tá? Pra quem ainda não sabe, pra quem não viu o vídeo anterior, eu vou ensinar pra vocês o que começou. Você tem que ser bastante jogo legal, tirando Age of Wonder, né? Pra mim, é um jogo que eu não gosto muito, e gostou, são bons jogos. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Você vai entrar no site deles aqui. Aí, você vai ali em Register. Põe em seu e-mail, coloca, cria uma senha, e registra. Linha Register, o verde. Aí, ele vai te levar pra cá, né? Pra dentro do site, ele vai falar, vai em Get the Box. Aí, tá falando, vai custar 15 dólares, você pode usar Paypal ou cartão de crédito. Você marca ali, se concorda com os termos. E, na preferência, eu vou usar Paypal. Aí, ele vai direcionar, né? O site do Paypal. Vai falar que vai cobrar você, todo mês, 15 dólares, né? Ele vai aparecer aí. Eu acho que é só o cartão, não pode usar a salda de Paypal, se não me engano. Esse é o cartão de crédito. Você concorda, né? Aí, ele fala que vai te redirecionar de novo pra dentro do site do Friday Place. Aí, ele vai falar que você não tem nenhuma caixa, né? Você vai lá de novo em Game Vault, e aí, escolhe. Sempre são esses 4 jogos que vão aparecer quando você assina a primeira vez. Ou, é... Assina a primeira vez, né? Você pode escolher qualquer desses 4 jogos. Eu vou pegar o Shadows of War, porque os outros 3 eu já tenho. Então, vamos lá. Você clica aqui, e vai aparecer que tá verificando a ordem. Demora um pouco, leva de alguns minutos até 24 horas. Normalmente, eles liberam às 10, 11 horas do dia seguinte. Normalmente. Aí, passou o tempo, eu vou abrir aqui. Claro que vai vir o Shadows of War. Tá aí. Você pega a chave e vai ler o Steam. Vou mostrar pra vocês a validação pra ver que funciona o negócio. Entendeu? Eu vou investir, vou avançar, aceita, coloco a chave. Validou, sucesso, beleza? Funciona. Não precisa estar vendo aqui o bagulho. De repente, a ponta forte. Quer ver? Vou mostrar também. Eu gravei esse vídeo na quinta. Aí, passou a sexta. Vamos abrir outra caixa pra vocês verem o jogo que vai sair. Aparece desse jeito pra vocês dentro do site, né? Vem Game Vault. Vem Open Box. Vai sair o... Cards of Iron 4 Cadete. Cadete, acho que é a versão. Pega a chave, vai lá na Steam. E valida. Também. Pra vocês verem que funciona, tá? Não é balela, não. Tá lá. Incluído. Eu vou mostrar pra vocês o preço do jogo. A assinatura vai custar menos de 100 dólares. 100 reais. Só o jogo. Esse jogo aqui custa quanto? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui na página da loja. Você vê que tem avaliações muito positivas. Então é um bom jogo. A comunidade acertou bem o game. Ó, custa 73 dólares. Reais. Só esse jogo já quase valeu essa assinatura do mês. Então é isso, pessoal. Esse foi Friday Plays. Lembrando que o link pra você acessar o site tá aí na descrição e também no comentário fixado. Aproveitem, vá lá, vá lá. Dê essa força. É um sistema muito legal. Vocês vê que tem jogos bem interessantes. E assim, vale a pena. Você vai pagar menos de 100 reais. Se você for colocar na ponta do lápis, o resultado vale muito a pena. Contando os jogos que você pega. Certo? Então é isso. Por isso aí, forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.